Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou ensinar-vos como fazer um carrinho telecomandado. Este vídeo foi patrocinado pela loja Banggood que forneceu os componentes eletrónicos. O que eu gosto destes componentes é que vocês podem usar em vários projetos, ou seja, eu vou fazer este carrinho e passado algum tempo, quando eu já estiver farto de brincar com o carrinho, vou retirá-los e usar em outro projeto. E no canal vocês vão verificar que eu vou usar sempre os mesmos componentes para fazer diferentes projetos. Os links dos produtos vão estar na descrição deste vídeo. Agora, se vocês não quiserem gastar dinheiro, não puderem, podem sempre tentar utilizar um carrinho que vocês tenham lá em casa avariado e usem o servo, o motor, que vai dar velocidade ao carrinho, a placa de controlo e depois, obviamente, vão precisar de o comando e as baterias, claro. E se vocês tiverem a parte eletrónica, o resto vai ser bastante simples, uma vez que eu tentei utilizar coisas que toda a gente tem em casa, como papel, cola quente, podem usar cola normal se não tiverem cola quente, fita, palitos de picolé, palito de churrasco, bem, coisas que vocês já viram aqui na vossa tela. E é isso, e o resto é bastante simples e agora é só apreciar o vídeo. E é isso, e o resto é bastante simples. E é isso, e o resto é bastante simples. E é isso, e o resto é bastante simples. E é isso, e o resto é bastante simples. E é isso, e o resto é bastante simples. E é isso, e o resto é bastante simples. E o resto é bastante simples. E o resto é bastante simples. Se inscreva. 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 E é isso. E... Muito obrigado.